Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, saiu uma bomba! A Blizzard acabou de anunciar e de lançar no Twitter uma informação que temos novos detalhes sobre o envolvimento da Talon confirmado no ataque anterior a instalações da Elix. Eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo, mas eu só quero dizer que essa notícia aqui é muito bomba e pelo título do vídeo vocês já devem ter percebido o que que tá escrito nesse documento, nessa notícia. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler junto o documento e eu vou dar minha opinião sobre o que eu acho que vai acontecer no Overwatch nos próximos dias. Então bora ler aqui. Envolvimento da Talon confirmado em ataque anterior à instalação Elix. Times of Numbanya. Eu falei Numbanya porque eu lembrei do Green, cara, mas é Numbany. Vamos lá. Novos detalhes são revelados sobre uma grande violação de segurança. Numbany. Três meses após os relatos iniciais do incidente na instalação secreta de segurança máxima da Segurança Internacional Elix, um retrato mais completo do que aconteceu emergiu, informações e detalhes do ocorrido eram escassos como tem sido qualquer notícia da instalação, dizendo ser a prisão para as ameaças mais perigosas do mundo. No entanto, após eventos recentes em Numbany, agora pode ser confirmado que o sucedido foi um ataque da organização Talon com o propósito de libertar um homem, a Kandi Ogondimon, mais conhecido como Doomfist. Galera, eles acabaram de anunciar o nome do Doomfist. Bom, vamos continuar aqui que eu vou falar só no final porque eu tô no hype agora gigantesco. Começou nas primeiras horas da manhã, quando uma aeronave não identificada se aproximou da instalação. A segurança inicialmente relatou que a embarcação não possuía passageiros a bordo, com base nas varreduras do radar. A aeronave passou pelos sistemas de defesa da instalação sem incidentes, levando alguns a acreditar que a Talon possui alguns infiltrados na Elix. Um vídeo de vigilância de dentro do complexo revelou uma figura escura e sombria emergindo da aeronave e descendo até o solo da prisão. O assaltante não identificado facilmente sobrepujou os agentes de segurança da Elix, deixando mais de uma dúzia de mortos. Os registros médicos das casualidades revelam feridas e degeneração celular, que conferem com outros incidentes envolvendo um mercenário conhecido como Reaper, quase confirmando a incursão como um ataque da Talon. Bom, como a gente pode perceber aqui, a Talon então fez um ataque à segurança da Elix, que é onde fica uma prisão para as maiores ameaças e perigosos do mundo. E pelo que a gente percebeu então, pelos registros médicos, que foi o Reaper que desceu lá e matou todo mundo. Vamos continuar aqui. Oficiais da Elix têm estado relutantes em revelar se houveram ou não outros fugitivos ou itens levados da instalação, mas fontes indicam que houveram uma violação de segurança além de Oganjimo. Ou seja, o Reaper foi lá e libertou o Doomfist da prisão, esse Oganjimo. Após ter escapado da instalação, a Elix perdeu o rastro de Oganjimo até seu ressurgimento em Numbani, onde ele entrou em combate com os recém-introduzidos robôs de defesa OR-14 no Terminal Internacional, facilmente destruindo-os e reivindicando o Doomfist. Então galera, esse aqui foi o episódio que a gente já teve um tempo atrás, quando lançaram a oriça, eles colocaram no PTR o aeroporto de Numbani totalmente destruído, com um buraco na parede gigante. Esse buraco era especulado que tinha sido o Doomfist, e sim galera, foi ele, depois que ele foi libertado da prisão pelo Reaper, pela Talon, e quebrou o aeroporto. Perguntas têm sido levantadas sobre a eficácia e metodologia da Elix, que nos últimos anos, que tem aumentado consideravelmente seu perfil como a força de segurança mundial. Mas após um número de incidentes espalhafatosos, incluindo a violação de uma similar instalação ultra secreta no Egito, aqueles que se opuseram ao aumento da privatização de segurança seguido do desligamento do Overwatch, ficarão aflitos com o financiamento adicional da ONU para lidar com as ameaças recentes que a Elix requisitou. E tem sido garantido até então. Bom galera, após ler tudo isso, eu já tô até vendo que vai ser lançado... Assim, a Blizzard já acabou de confirmar o Doomfist, e deu até o nome dele, ou Kandi, ou Gundimo. O Doomfist, ele já tinha sido confirmado que ele estava no universo do Overwatch, desde o curta de animação da Orissa. Na verdade não era um curta, né? Era o vídeo de apresentação do herói, contando um pouco da história, como ela foi criada pela EFI e etc. E naquele vídeo foi mostrado que sim, era o Doomfist que tinha atacado o aeroporto, mas a gente só sabia que ele estava no universo do Overwatch e a gente não sabia mais nada sobre ele. Agora a gente tem mais informações. A gente sabe que ele fugiu da prisão. A gente sabe também que foi a Talon que fez isso, a Talon que foi libertar ele. E pelos relatos dentro do jogo e pelas histórias passadas, a manopla sumiu. Então quer dizer que ele já tá com a manopla, que foi roubada da carga de Numbani, e ele já tá solta e, cara, o Doomfist tá chegando, moleque. Doomfist tá chegando, o hype aumentou. A última vez que a Blizzard lançou notícias no site foi quando ela lançou a Orissa. Ela botou a história da EFI e o Ladele, depois ela postou uma outra história, depois ela postou o relato de Numbani e, enfim, lançou o herói. Se a gente for seguir pela lógica, hoje saiu uma notícia, a primeira notícia hoje do Doomfist. Daqui dois dias sai de novo, depois de dois dias sai de novo e, enfim, vão lançar o herói. Eu acho que eles vão lançar o Doomfist junto com o evento de verão. Eles acabaram de anunciar a identidade do Doomfist e eu tô muito hypado. Eu espero que ele seja muito, mas muito bom esse herói. E, cara, se eles não lançarem o Doomfist agora e mandarem um herói totalmente diferente, eu vou ficar muito frustrado e eu acho que vocês também. Eu quero que você comente aqui o que você achou desse vídeo e compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais, se você curte os vídeos da Central. Eu quero que você comente aqui o que você acha. O Doomfist vai chegar nos próximos dias ou não? Você acha que vai ser um outro herói? Pelos relatos aqui, eu acho que pode ser e tá praticamente confirmado que é o Doomfist. Se a Blizzard lançar um outro herói, ela vai dar um tiro no pé. Bom, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Galera, não esqueça de seguir as nossas redes sociais também que estão na descrição e entre no nosso Discord pra bater um papo com a gente. Lembrando também, galera, que a Game for Fun, ela tá com descontos especiais essa semana. Então, entre lá no nosso patrocinador, na loja dele e se você quiser comprar jogos, compre na Game for Fun. Quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Tô indo nessa. Fui!